Música João Adriano foi destaque da goleada de São Paulo por 5 a 0 contra a desportiva Perilima no último sábado pela segunda rodada da Copinha. Após a partida o jovem do São Paulo comentou sobre a atuação da equipe que deu a volta por cima após uma estreia abaixo das expectativas. Graças a Deus fui feliz em poder ajudar a equipe com dois gols, mas o mais importante foi a vitória. No primeiro jogo não convencemos, não mostramos nosso futebol, hoje mostramos como é o nosso time, fizemos um bom resultado, agora é continuar trabalhando. Temos objetivos grandes, queremos ser campeões, disse. Por fim, o jogador ainda disse que o São Paulo tem muito para mostrar nessa copinha. A gente sentiu desde o começo do jogo que conseguimos mostrar nosso futebol, ainda temos muito para mostrar, mas hoje foi uma amostra do que está por vir na competição. Ao longo da competição vamos evoluir e poder mostrar nosso jeito de jogar, que é sempre para frente, jogando bem. Finalizou! Diego Costa inicia 2022 com esperanças de ser mais acionado pelo São Paulo. Revelado pela base do clube, o zagueiro teve bom início no futebol profissional ao se destacar logo em um clássico contra o Corinthians. No entanto, caiu de produção e passou a colecionar falhas que tiraram a sua confiança. Agora com a saída de Bruno Alves emprestado ao Grêmio, Diego Costa tem tudo para ser mais lembrado pelo técnico Rogério Sene. O elenco se reapresenta no próximo dia 10 no Cintura Barra Fundo e o zagueiro precisará aproveitar a pré-temporada para mostrar ao comandante do São Paulo que merece uma nova chance para dar a volta por cima. Bruno Alves foi por boa parte do ano passado a primeira opção para a zaga. Sob o comando do técnico Crespo, o São Paulo se acostumou a atuar com três zagueiros e o camisa 3 era o substituto imediato de Arboleda, Miranda e Léo. Com Rogério Sene, já na reta final de 2021, o São Paulo voltou a apostar em uma primeira linha composta por dois laterais e dois zagueiros e Léo voltou a ser reserva. Dessa maneira, Bruno Alves se tornou a segunda opção para a zaga, já que o lateral esquerdo improvisado se consolidou como um dos destaques defensivos do São Paulo. Caso Sene opte por um esquema com três zagueiros, Diego Costa é quem será a primeira opção em 2022. Se o técnico preferir jogar com a linha com quatro jogadores, Léo deverá ser mantido na reserva, figurando como substituto imediato de Miranda e Arboleda. Fato é que, independentemente do esquema tático utilizado por Rogério Sene, Diego Costa tem tudo para ganhar mais oportunidades em 2022. Resta saber se o jovem zagueiro dará a volta por cima, voltando o nível de desempenho apresentado em seu início no profissional. O Internacional anunciou a contratação do volante Lisieiro no último sábado. O jogador chega por empréstimo junto ao São Paulo até o fim de 2022, com preço fixado para compra ao fim do contrato. Formado na base do São Paulo, Lisieiro foi promovido ao time principal em 2018. No entanto, o volante sofreu com lesões ao longo dos seus primeiros anos no time de cima e acabou perdendo espaço. Porém, na última temporada, o jogador de 23 anos disputou 48 jogos pelo São Paulo, anotou dois gols e deu outras duas assistências. Luciano terminou o ano passado em alta com a torcida de São Paulo. Idolatrado desde a volta do público ao monobí, o atacante entra no último ano de contrato com o clube e prioriza a renovação de compromisso com o tricolor, mesmo com sondagens anteriores do mercado do Oriente Médio. O atacante e o São Paulo ainda não iniciaram a conversa por um novo contrato, mas há a expectativa de que a negociação comece durante a pré-temporada a partir da semana que vem. O atacante curte férias com a família e se reapresenta para 2022 na próxima segunda-feira no Citeira Barra Funda. O reconhecimento do mercado e do torcedor nos estádios ocorre pelo desempenho de Luciano desde a chegada ao São Paulo, além do comportamento combatido e intenso em campo, perfil procurado para renovar o elenco. Luciano chegou ao monobí ainda no início do Brasileirão de 2020. Pelo São Paulo, o jogador foi artilheiro da competição com 18 gols e foi um dos grandes destaques da equipe que brigou pelo título até a reta final da competição. Ao todo, no primeiro ano, com a camisa do São Paulo, Luciano anotou 21 gols e virou protagonista do ataque do time comandado por Diniz. Na temporada passada, porém, o jogador enfrentou lesões e o desempenho caiu. O camisa 11 anotou 10 gols, mas foi fundamental nos momentos mais importantes de 2021. Na reta final do Brasileirão, quando o tricolor se encontrava ameaçado pelo rebaixamento pela primeira vez na sua história, o atacante anotou gols em vitórias sobre o Palmeiras e balançou as redes duas vezes na vitória sobre o Juventude, que salvou o São Paulo do rebaixamento. Então, vamos lá.